Antes de iniciar este bloco, nós vamos rever uma reportagem sobre bullying produzida aqui pela UPF TV. Quem olha o menino desta foto jamais vai imaginar que ele tirou a própria vida. Aos 13 anos, Daniel Fitzpatrick deixou para trás anos de abusos e intimidações. As situações típicas de bullying escolar, que ficaram ainda mais evidentes com a carta deixada pelo garoto à mãe, onde diz, eu desisti, os professores, eles não fizeram nada. Mas até onde vai a responsabilidade dos professores e da escola? O que aconteceu com o menino americano, infelizmente, se repete aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. E esse é um problema que começa na mais baixa idade. Com crianças da educação infantil. E se agrava quando chega à pré-adolescência. Se o adolescente fizer parte de um grupo, onde alguns comportamentos inadequados de agressão, de bullying, fazem parte daquele funcionamento do grupo, então o adolescente provavelmente vai fazer uma repetição desse comportamento de bullying. A vítima do bullying, ele geralmente é um sujeito, um adolescente, uma criança que tem uma característica de fragilidade. Ou ele é muito inteligente, ou ele é gordinho, ou ele é mais desajeitado, porque a adolescência é uma fase em que não é nem criança, não é nem adulto, então é aquela fase estranha, né? Professor Edmilson Brandão é educador e atualmente exerce a função de secretário de educação de Passo Fundo. Estudioso da área comportamental, ele explica que a seleção natural feita pela escola, determinando pelos méritos do aluno, quem avança e quem fica para trás, é um dos pontos do problema. As suas avaliações que às vezes não retratam a realidade da aprendizagem do aluno, as suas questões disciplinares do dia a dia, o desconhecimento de uma geração, porque hoje os alunos são diferentes de quando nós éramos alunos, o modo de se relacionar com as tecnologias, o modo dele conviver num espaço aberto. A região da sétima Coordenadoria Regional de Educação, que envolve Passo Fundo e mais de 30 municípios, conta hoje com mais de 10 mil crianças fora da escola. A escola tem que fazer, olhar para si, saber quem são os alunos daquela escola, como eles se relacionam no dia a dia, quais são as suas origens, né? E mais importante é trabalhar as diferenças. O Brasil criou em 2015 a Lei 13.185, que entrou em vigor só este ano, e que prevê, entre outras disposições, o dever de escolas, clubes e agremiações recreativas que assegurem medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate ao bullying. Então a criança não quer ir para a escola, a criança começa a ter sintomas físicos, come obsessivamente, gosta quando chega o final de semana e as férias, então ela tem alguns sinais que vão alertar os pais e os educadores que essa criança está sendo vítima de bullying. A lei não prevê punir, mas prevenir o problema. E se o bullying é um processo de fechamento dentro de si, as consequências deste isolamento podem ser catastróficas. O exemplo do garoto americano é apenas um caso. E para evitar o pior, os pais devem entrar em ação. Todos esses sintomas psicológicos vão evoluir ao longo da vida e podem levar, consequentemente, a uma depressão grave e até ao suicídio, como a gente tem visto, né? Se a ajuda da família é importante, o mesmo vale para as organizações que combatem esse problema social. Aqui na UPF funciona o Observatório da Juventude. Ligado à Faculdade de Educação, o Observatório tem o PAVE, que é o Projeto de Alternativas à Violência. Uma ideia que nasceu em 2012 para implantar no jovem o poder transformador por uma cultura de paz. Não é substituir o papel dos professores, é reforçar o seu papel, mas nessa dimensão de serem protagonistas, de serem mediadores de valores e de relações saudáveis. Para que a escola possa assumir esse processo e se constituir como um espaço onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas possam estar convivendo de forma saudável e fundamentada naqueles valores que tornam digna a convivência e a vida das pessoas. E os resultados já começam a aparecer. Nesta escola municipal, a padre José de Anchieta, em Passo Fundo, a professora Reni, que é orientadora educacional, acompanha de perto os alunos, especialmente as turmas dos anos finais do ensino fundamental. Primeiro a escola ouve, faz um trabalho de escuta com essas pessoas, com esses alunos. Então primeiro procurando saber o motivo, as razões, e daí dando os encaminhamentos necessários. Ou se faz um trabalho de busca junto à família, ou se encaminha para um órgão competente buscando saúde, como psicólogo, ou o que seja necessário. No Ensino Fundamental II, a escola conta com cerca de 200 alunos. São 34 estudantes matriculados só nas turmas de nono ano. E uma pesquisa realizada em 2015 pelo Ministério da Saúde e IBGE, em parceria com a USP, entrevistou mais de 100 mil estudantes do nono ano no Ensino Fundamental de Escolas Públicas e Privadas. A pesquisa constatou que os casos de bullying aumentaram de 5 para 7% e que 20,8% dos estudantes confirmaram já ter praticado bullying e que a prática é maior entre os meninos que as meninas. Quando questionados sobre os motivos, 51,2% não souberam especificar. E entre os que apontaram as causas, a maioria está relacionada à aparência do corpo, seguida da aparência do rosto, raça, cor, orientação sexual, religião e região de origem. Situação que aqui na escola Padre Anchieta, os alunos tentam tirar de letra. Até porque existe uma consciência coletiva que, para tudo andar bem, a paz e o respeito devem prevalecer. Eu acho que não é um ato muito correto de se fazer, né? Mas, tipo, uma brincadeira, né? Tudo tem limite, mas eu acredito que a gente tem que ter, né? Aquele jeito de falar com as pessoas e que não deve ser feito esse ato. Às vezes tem as brincadeiras, assim, mas, tipo, não é nada fora do normal, assim, tipo. E se tu vê alguma agressão, se tu nota alguma coisa, o que que tu faz? Normalmente eu procuro a diretoria para ela tentar resolver esse problema. O bullying é um problema de saúde pública porque transcende a sala de aula. Cabe a todos os envolvidos, escola, família e sociedade, unir forças para combater esse mal. Alguém já disse uma vez que só a educação salva. Verdade. E quanto mais o tempo passa, mais nos damos conta disso. Sou fene muito. Eu até já sofri bullying, já passei por isso. Eu sei o quão é ruim passar por uma situação dessas, né? Doutor Jorge, uma criança, um adolescente que pratica o bullying, ele aprende aonde? A casa é a referência dele? A família é a referência dele? Ou ele pode absorver essa experiência ou essa prática em outro ambiente da sociedade? É muito importante nós avaliarmos tanto o valentão quanto a vítima, né? Como o Douglas já falou, a escola vai receber, alguém da escola vai receber o valentão e vai conversar com ele, vai acolher ele. Porque, no primeiro momento, não se deve partir para a punição, ao contrário, né? Porque este menino, esta menina, ele também está com algum sofrimento. Ele não está tendo capacidade de ter relações inteligentes. Quer dizer, ele está trazendo prejuízos para ele também, né? Então, nós temos que avaliá-lo, né? De onde é que vem essa prática, né? Ou seja, vamos tentar acolher a história de vida dele, onde ele nasceu, como é que é a família dele, o gênio, o temperamento do pai, da mãe, como é que as coisas funcionam em casa, né? Para nós ver a origem desse comportamento dele, né? Pode ser a repetição de um comportamento em casa, pode ser aprendido na vizinhança. Então, as causas são variadas, elas não têm uma só causa. Agora, essa avaliação, Zuma, é muito importante, sob o enfoque da capacidade de empatia dessa criança, né? Se ele tem capacidade de empatia ou não. Isso muda muito a evolução dele. Felizmente, são muito poucas as pessoas que já nascem sem a capacidade de empatia. O cérebro delas não tem o que se chama neurônios espelho, ou não são ativos esses neurônios, então essa pessoa não consegue se colocar no lugar das outras, mas é a grande minoria. A maioria tem essa capacidade de empatia, só que precisa desenvolver ela, né? Então, nós vamos ter diferentes tipos de valentões. Alguns é muito mais fácil de a gente ajudar ele a superar isso, e um número muito pequeno não se consegue fazer ele mudar, porque ele não tem dentro dele essa capacidade. E a mesma coisa com a vítima, né? A vítima também vai ser chamada na escola. Nós vamos também entender a história de vida dele, vamos ver as capacidades que ele tem para resolver o problema. Se ele puder resolver o problema, sem precisar chamar os pais, melhor para ele. Ele vai ficar mais forte em relação a isso, né? Então, nós vamos ver a resiliência que ele tem, e também vamos observar a capacidade dele de se relacionar. Será que ele não está virando vítima em todos os lugares que ele anda? O que ele está fazendo para chamar a agressão dos outros sobre ele? É uma hipótese também, né? Às vezes essa agressão vem gratuita por algum, por ele ser mais gordo, mais magro, enfim. Mas, às vezes, não. Às vezes, é uma criança que não se dá conta em que ela provoca a agressão sobre ela. Então, essa avaliação é fundamental. E é uma avaliação individual, então. Uma avaliação simples, né? E individual. Douglas, você falou no intervalo do programa que os pais, muitas vezes, não conhecem o comportamento dos filhos, especialmente adolescentes. Qual é o que os pais devem prestar atenção em relação a esse comportamento, especialmente dos adolescentes? É porque, pegando o gancho, resiliência. Diante daquela situação adversa, aguentar, ter autoestima, saber devolver a altura com postura. Então, a gente se lembrar da nossa adolescência, da nossa infância, praticamente ninguém, quando na escola, é igual como é em casa. Diante dos pares, diante dos iguais, nos soltamos mais. E quando a gente se solta, às vezes pode ser por brincadeira, pela fase da necessidade de autoafirmação dentro de um grupo, ou por criar laços de amizade, ou para não quebrar esses laços de amizade, se acaba indo na onda. Ah, então fizeram uma piada contigo? Ah, eu vou rir. Por quê? Porque assim eu estou inserido no grupo. E muitas vezes, quando você chama os pais para dizer, no caráter educativo sempre, mostrando que punição é da vida lá fora, na lei. Olha, teu filho fez isso, aconteceu tal contrapartida. Às vezes, até acaba no empurrão, numa questão de agressão física, que também já entra outro viés de análise. Ah, não, mas o meu filho me conta tudo. Mas o meu filho é meu amigo, ele sempre pôde confiar em mim, eu não acredito que ele tenha feito isso, né? Fez. E aí entra a fase que é danosa para resolver o problema. Não só no bullying, como em vários comportamentos das crianças. A fase da negação familiar. Enquanto a família nega um problema, se nega a procurar ajuda muitas vezes, se nega a mudar um comportamento, ou aceitar às vezes, sim, uma pequena punição da escola, que pode desde uma atividade até um momento de exclusão da turma para conversar, enquanto persistir essa negação, o problema demora a ser resolvido e se agrava. Sim, porque ele sai da escola e ele pode fazer, repetir esse problema de um outro... Pode repetir, pode repetir em outros cenários, como no jogo de futebol, que a gente conversava antes do programa. Você vai jogar bola com um grupo, as regras são essas. Você vai jogar com outro grupo, usa um braço para segurar, dá um encontrão, fica uma coisa mais libertadores da América, como a gente brincou. Ah, não pode... Gente, diante de cada grupo, você tem um comportamento e você se insere no comportamento daquele grupo. Nós aqui agora estamos cuidando uma linguagem, uma postura, na informalidade temos outra linguagem. As crianças aprendem com, não com os nossos ensinamentos, eles aprendem com o nosso exemplo. Por isso a questão ética, a questão de equilíbrio e a questão de flexibilidade. Como disse aquela menina na reportagem, brincadeira tem limite. Isso só se aprende com a vivência. Tá certo, a gente vai fazer um intervalinho e volta em seguida.